Oi, Ali! Oi para o pessoal aí de casa, diretamente do Paraíso e com o meu cafezinho, que é sobre ele que nós vamos falar hoje. O hábito diário de adoçar o cafezinho já faz parte aí do cotidiano de muitos brasileiros, né? E como é que a gente faz para tirar? Por que é tão difícil não adoçar o café? É sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes de explicar, vamos entender um pouquinho por que que a gente adoça, né? Culturalmente, o brasileiro tem o hábito de utilizar o café extra forte ou tradicional, que são cafés de baixa qualidade, que muitas vezes são excessivamente torrados, deixando ele muito amargo. Não só muito torrados, mas como também alguns resíduos também são torrados e moídos juntos, como galhos, folhas, vai tudo para o cafezinho e é por isso que ele fica tão amargo. E cada vez mais a gente aprendeu a adoçar o café para deixar ele mais agradável. Então, antes de tirar o açúcar do café, vamos mudar a qualidade desse café, vamos melhorar a qualidade do café. Um café especial, ele já é naturalmente mais frutado e adoçado naturalmente. Mudando para um café especial, vocês já vão ver que o aroma, o sabor, tudo é mais suave, mais gostoso e o açúcar até estraga. Agora, o que é importante? Se ainda assim, tu não consegue não adoçar o café, que tal utilizar aí algumas ervas que vão ajudar a adoçar? Canela, cardamomo, um pozinho de cravo, tudo deixa mais aromatizado, mais perfumado e o cafezinho não precisa do açúcar e, além disso, ainda torna ele mais funcional, né? Não só nos dá atenção, energia, como também traz aí os benefícios termogênicos dessas ervas que eu acabei de citar. Anotou aí? Então, bora tomar o cafezinho sem açúcar, hein? Um beijo! Bom sábado pra vocês!